E aí, irmão? Quanto tempo você tá aí, irmão? Vai ficar aí dentro? Nove meses. Nove meses? É. Você tem contato de alguém lá fora, irmão? Pior que eu tenho, mano. Não agora. Mas contato de quem você tem lá fora? Quais parceiros aí, mano? Vai andando, vai andando, vai andando, vai andando. Sem ninguém perceber. Tá, parece aí. Mas que parceiro é esse aí, mano? De que lugar? Do... Qual é aquele clube de modo lá, mano? Pode crer, pode crer. Mas é só parceiro ou você é de lá? Não, é só parceiro, só. Por enquanto. Pô, querendo alguém pra passar um recado pra mim, mano. Passar em mim? Recado pra quem? Pra os caras lá? Eita, mas não pra esses caras aí. Pode ser também, pode ser também, tá ligado? Uhum. Mas é melhor pra outras pessoas aí, mano. Tranquilo. Ela ia pagar uma parada lá fora, tá ligado? Uhum. O que você quer falar? Então, calma aí. Entrega a caixa aí. Tranquilo. É, mano. Eu falei que ia fazer a parada aqui com os caras, né, tio? Eu vou fazer, mano. Ih, tio Julio. Meçando aí, né? Feliz Natal pra todo mundo, mano. Então, a parada é o seguinte. Você vai sair daqui a pouco aí. Eu vou ficar muito tempo aqui, velho. Eu queria que você fosse em um morro aí e dar uma notícia, tá ligado? Qual morro? Qual morro? Aquele morro lá daquela escolinha, tá ligado? Ah, tá ligado, tá ligado. A parada é você ir lá, chegar lá e fala que... O cara do cabelo verde... Vai cantar a liberdade, irmãozinhos. Eita, porra. É. Fala que o cara do cabelo verde mandou avisar que tem um cagueta, tá ligado? Uhum. Que não é pra vender pra ninguém. Vende pra ninguém. Até eu sair aqui e falar com eles, tá ligado? Uhum. Ou se ele chegar aqui pra mim e trazer um advogado. Aí vai ser salvação também. Pra gente sair mais rápido. Vai falar então que o cara do cabelo verde é o quê mesmo? Exatamente. O cara do cabelo verde foi preso e tem um cagueta. E ele já tem ideia de quem seja. Tranquilo. Você vai falar isso pra eles lá, mano. Meu Deus, diz lá. Aí fala também se eles conseguem arrumar advogado pra vir me tirar aqui mais rápido, tá ligado? Tranquilo, tranquilo. Vou passar o recado lá. Demorou. Quando eu sair lá fora, eu te dou uma grana boa, mano. Tranquilo. Demorou, tiozão. É, guys. Eu vou ter que trampar aqui, mas pra diminuir minha pena. Eu tô ligado que é a tua. Demorou, demorou, irmão. Mas avisa também pro pessoal aí do Motoclube que os caras fitaram entregando a parada lá, mano. E o carro lá. Então, o cagueta é muito grande, tá ligado? Tem que pegar esse cara. Vamos pegar, mano. Vamos pegar esse cagueta aí, tio. Nossa, diminui dois meses da pena, velho. Caralho. Essa caixinha é boa, hein, mano. Só ir ali pegar a caixinha e voltar, tio. Esse cagueta é foda, mano. Ferrou muita, muita gente aí, mano. E se não falar rápido, é foda, velho. Esse menor aí, tá passando, mano. É, mano. O bagulho vai ficar doido, hein, tio. Vai ficar doido, mano. Eu tenho quase certeza que é aquele cara, mano. Eu vou tentar arrumar um esquema de pegar ele, levar ele pra um canto e interrogar, mano. Mas vamos tirar tudo que ele tem, mano. Até ele falar se é ele mesmo ou não, velho. Vocês vão ver. Já tá diminuindo a pena ali, velho. Quanto tempo aí pra liberdade? Pô, mano, falta cinco meses ainda aí pra tu. Ah, pra mim falta 34 só, irmão. Puta que pariu, o que você fez, mano? O cara caguetou muito, eu tô te falando, pô. Caralho. O cara caguetou de um jeito aí que tem que dar um jeito, irmão. Tem que pegar. O cara caguetou tudo que você fez na vida? Puta que pariu. É, então. Esse aqui é foda, mano. 34 é foda, mano. Na real era 43, né, mano? Já tá diminuindo, trabalhando. Consegui pagar uma fiancinha lá pros caras. Liberaram 15 meses pra mim. Aí eu falei com o PM lá e deixou 10. Aí vai faltar 4 agora. Ah, você foi bom. Eu paguei também a fiança. Diminuiu 3 meses só. Cara, tu pagou a fiança ainda? Puta que pariu. De uma coisa só, mano. Foda. Mas eu rodei com um bagulho de droga, tá ligado? Vé, tá. Pra mim foi muitas coisas. Bela barba aí, irmão. Valeu. Cara, é? Barbuda do caramba. Que cara ali parece ser de motoclub, né não, mano? É igualzinho aquele motoclub, né? Eu sei o que você tá falando com esse aí. Caralho, cara. Igualzinho do cara, velho. Mesma barba. Igualzinho o rosto. E não é ele, não? Mano, pela voz não é, não. Pode crer. A não ser que ele... Sei lá. É, guys. É foda, mano. Eu tô trampando aqui, mano. Falei pra vocês, né, mano. Eu não vou ficar o tempo todo aqui trampando pra até diminuir, não. Eu vou ficar aqui até esse cara sair, mano. Pra me confirmar que ele vai... Vai falar as paradas lá pros caras, velho. Eita, tô com o meu taco aqui, né? Eita, porra. Os caras deixaram sentar com o taco aqui? É, mano. Caralho. Também extraí. Caralho, mano. Dá pra fazer muita coisa com esse taco aí, hein, tio. Ah, eu perdi muito dinheiro. Puta que pariu. Sorte em mim é que os caras não acharam uma parada minha lá, velho. Na minha casa. Se não, eu tinha pego mais tempo ainda, mano. Mas acho que eles não podem entrar lá em casa, não. Imagina. Só revistaram minha casa e minha moto. Revistaram minha casa, minha moto, tudo que eu tinha, velho. Não esquece não, hein, mano. A gente vai lá pro cara lá, hein. Não, esquece não. Relaxa. Tô anotado aqui, geralmente. Demorou. Saindo daqui eu vou ligar pro parceiro, vai me buscar e vai falar com os caras lá. Demorou, demorou. O cara lá, vai descendo lá, correndo lá. Lá na direita lá. Cuidado que pode ser policial disfarçado. Esquece. Ih, caralho, acho que é meu amigo. Eita, porra. Mentira. Como assim, velho? Ô, porra. Como é que tu entrou aqui, mano? Vem, fugir, vem, fugir. Ué, ué, como é que você entrou aqui, mano? Eu fiquei sabendo que você foi preso, mano. Os caras lá me avisaram. Tem um jeito de fugir, mano. Acabei de descobrir. Caralho, vambora, vambora. Sim. Nossa senhora, velho. Calma aí, porra. Tô manco. Calma aí, mano. Calma aí, caralho. A polícia não viu vocês entrando aqui, não? Como, mano? Eu fingi que ia fazer visita. Ia perguntar se o cara meteu o pé. Por onde você passou, tio? Tá tudo fechado. Não tá não, mano. Ali, a escada aqui. Olha lá, mano. Você tá entendendo que a gente tá mancando, né? Dá pra gente passar? Calma. Dá, 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 dá sim. Eu vou dar uma limpada antes. Eu vou ser solta agora. Só subir essa escada. Só subir essa escada aqui. Pra ele não compensa, não. Ele vai ir embora aí, mano. Não, ajuda esse maluco aí. Não, calma, calma. Vou ver se realmente dá. Se não der, eu vou. Eu vou dar uma olhada aqui. Eu quero piorar, não. Faz a parada lá. Faz a parada lá que eu te falei. Tá, beleza, beleza. Eu vou ser solta aqui agora, mano. Demorou, demorou. Se der pra tu passar, eu dou uma buzinadinha ali lá de fora. Não, tá de boa. Vai lá, vai lá. Faz isso aí, tá. Bele, beleza. Demorou. Eu não vou lá em cima, não. Deixa ele... Senão o polícia vai de longe ver que eu tô fugindo. Eu vou aumentar a minha pena. Deixa ele dar a buzinada, que eu vou saber que dá pra fugir. Vamos ficar por aqui, vamos ficar por aqui. Como é que aquele caretou aqui, velho? Meu Deus. Tomara que ele dê aquela buzinada, mano. Se ele der a buzinada, eu vou ficar muito louco, velho. Mano, mas caralho, só que não tem nenhuma polícia, mano. Os caras prendem de nós, não fica um policial aqui, velho. É lógico, né, guys? Eu tenho que ver ali se os caras não estão fazendo anti-RP também, né? Eu não sou idiota, né, porra. Eu nasci hoje, eu vou verificar pra ver se tá dentro do RP, tudo que ele fez ali. Se tiver, eu vaso, mano. Se tiver tudo certinho dentro do RP, sem bugar nada, tá ligado? Eu vaso. Ficou muito tempo aqui, vai ficar muito tempo? Uns 30 meses aí. 30? Então, mano. Tem um cara ali que acabou de fugir aí, mano. Se der certo, dá pra escapar aí, mano. Espera aí, filho. Vamos ver. Vamos ver. Já avisei pra outra ali, já, filho. É, mano. Dá Natal aí, Natalzinha. Que Natal bom, hein? Entregando presente aí. Tô entregando presente. Esse aqui foi o presente pro primeiro... Pro sync aí, ó. Acabei de entregar o sync aí, ó. O cara que é mais tempo aqui, mano. Ajudando o canal. Membro. É porque por nome, eu não vou saber o nome de todo mundo que vê o vídeo, né, mano. Então, se eu ver os cara dos membros aí, fica mais fácil. Cara, ele deve estar muito tempo também. O cara vai ficar aqui 30 anos, véi. A minha pena já tá baixando pra caramba, véi. Minha pena tá caindo. Eu não ouvi buzina nenhuma, véi. Foi que eu não ouvi buzina nenhuma, hein, mano. Ô, ouvi buzina. Eu ouvi buzina, eu ouvi buzina. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu ouvi buzina sim. Eu vou verificar se dá mesmo pra sair, mano. Deixa eu ver se tem algum policial olhando. Calma, calma. Eu vou verificar. Não é possível que o mecânico conseguiu achar uma saída, véi. Não vai rolar. Policial olhando lá em cima, lá. Dois policial. Puta. Quatro policial, mano. Quatro policial olhando, né, guys? Ferrou, ferrou. Não dá. Quatro caras olhando lá em cima, véi. Aí vocês devem estar falando assim, mas é americano. Não interessa, irmão. Tem quatro caras olhando lá em cima. Não tem como você fugir, tá ligado? Segue RP. Tem que seguir RP. Tem que saber o que é RP, irmão. Isso aqui não é joguinho em GTA Online, não. O que é RP? Infelizmente... Eu não vi, não reparei se na hora que eles fugiram ali, tinha aqueles caras ali. Eu não reparei. Acho que eles aparecem de noite. Aí, mano. O foda é que tem mesmo. Não tem como eu sair daqui, véi. Problema é que tem quatro vigias lá em cima, véi. Cinco agora. Tem cinco vigias lá de lá. Aí não tem como, véi. Os caras estão olhando. Os caras vão atirar. Não tem como não. Exatamente. Acho que na hora que eles foram ali, tava sem, véi. É, o cara deve ter chegado agora. É foda, véi. Desgramar. Eles buzinaram ali, mano. É, quer dizer que conseguiram, véi. Não, eles buzinaram. Eles chamaram atenção também. Mas quando eles buzinaram é porque eles falaram que tem como fugir mesmo, véi. Ah, tô ligado. Foda, foda. Sozinho não dá, né? Não, não dá, não dá. Os caras tão ali fitando. Já não é trampando aqui, véi. É, até atingiu o limite. É nóis, mano. É nóis. Vambora, cara. Você tem que trampar aqui mesmo, véi. Não tem o que fazer, não, véi. E aí, irmão? Acaba muito tempo aí? Caralho, véi. Tá foda, véi. Eu nem sei. Os caras tão prenderam. E era isso. Nem falaram nada. Mas não falaram quanto tempo, não, mano? Não, não falaram nada, véi. Puxa. Desgraça do caralho. Te jogaram aqui e já era. É, também não entendi, mano. Falou, ah, pode ser legal de arma, não sei o que. Vai preso. Pum, parei aqui. Eita, nóis, mano. Arruma advogado depois e ferra os caras, véi. Não, véi. Isso é que eu vou fazer, já. Pode crer, mano. Só que eu mal sabia disso que eu já sou advogado. Ah, pode crer. Tu é advogado e foi preso? Aham. Já vou pra corrigidoria e é isso. Pode crer, mano. Qualquer coisa eu vou te procurar lá fora, lá. Se for bom mesmo. Pode ser, pode ser. Ah, nossa. Vou procurar, sim. Advogado foi preso, vou procurar. Parece que é burro. Se o advogado for preso é porque o cara não é bom, né, mano? Vambora, vambora, véi. Dezoito meses ainda. Dezesseis agora. É, irmão. Aí, aí, aí. Olha que eu consegui ir no matinho. O que que você conseguiu? Celular? Aham. Caralho, véi. Esse celular é bom. Tem acesso a todas as mensagens por aí? Tem tudo aí, ó. Vou te dar. Pega aí, ó. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Deixa ninguém ver, não. Deixa ninguém ver, não. Pega aí. Calmei, calmei, calmei. Caralho, os caras te revistaram, não, porra? Revistaram, mas tem contato aqui, né? Eu peguei ele no matinho ali. Os caras deixaram pra mim. Que eu sou advogado criminal também, né? Ah, você tem contato aqui, né? Pode crer, pode crer. Deixa eu tentar acessar aqui, mano. Calmei. Pegar um lugar escondido aqui. Cara, tem que achar agora um lugar escondido que eu não tenho visão, mano. Lá, lá, ali, lá, lá. Caramba, passou um celular aqui, véi. Ah, aqui embaixo, aqui, ninguém tem visão de mim, não, hein, mano. Só fingir, só fingir rapidão que eu vou pegar a caixa aqui, é GG, mano. Fingir que rapidão, calma aí. Guardei, guardei aqui, véi. Guardei aqui, véi. Não tem mensagem nenhuma. Tentei achar ali alguma mensagem anônima, algum Twitter e não vi porcaria nenhum, véi. Vou devolver o celular a ele aqui. Que mesmo eu não sei o número de ninguém de cabeça, como é que eu vou ligar pra alguém, véi? Eu não sei o número de ninguém, porra. Vou passar o celular pra ele, mano. Tomei, mano, tomei, toma o celular, hein. Aí, valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, mano. Deixa eu pegar a caixinha ali pra não dar... Quer emprestar também aqui? Porra, não adiantou em nada eu pegar o celular. Eu não sei o número de ninguém da cabeça, porra. Aí é foda, véi. Eu queria ver só o Twitter e se alguém tinha mandado alguma coisa, mas ninguém mandou nada, nem no anônimo. Aí me quebrou, véi. Aqui, deixa eu explicar pra vocês aqui, novamente, RP, tá? Só uma coisinha chata, mas você tem que entender. Aquelas mensagens que passam no canto ali, eu não pego essa informação não, tá ligado? Porque meu celular foi apreendido, a polícia apreendeu. Então, essas mensagens aí não existem. Cês tão vendo, mas não existe. Então tem que ignorar. Por isso que ele me passou o celular ali, mano. Com o celular eu poderia acessar. Só que eu não vi nada. Aí, irmão. Falei, falei. Qual é teu nome? Toyama. Toyama, então. O meu é Garcia. Cabei de ouvir no alto-falante aí que eu vou soltar daqui a pouco. Valeu aí, vou lá pra frente. Valeu, valeu. Mas cê é da onde, irmão? Eu? Ah. Ah. Sou de um clube de moto aí. Pode crer, pode crer. Valeu, velho. Valeu, valeu. É nóis. Cara, nada do clube de moto. Esse aqui também deve ser, véi. Barbudo, véi. Tá aí, mano. Prometi pra vocês que vai fazer um RPzinho mais ou menos aqui na cadeia, né? Agora, eu volto com vocês quando eu estiver sendo solto, mano. Aí a gente vai continuar a parada, filho. Voltando aqui, mano. Tá até nevando já, véi. É tanto tempo que a gente tá aqui, mano. Falta só um mês, véi. Falta só um mês. Mano, eu fui dar uma olhada ali. No lugar que o cara fugiu, véi. Dá pra fugir, mano. Dá pra fugir mesmo. Só que eu tenho que ver se realmente tá na RP, tá ligado? Porque realmente, por onde o cara fugiu ali, dá pra ir de boa, véi. Eu vou ver depois com os caras. Talvez ele, sei lá, bota alguma coisa ali, sei lá. Alguma coisa, filho. Porque se tiver daquele jeito e ele puder, por lá que for preso, o cara consegue fugir, mano. Mas aí, vamos ver. E a parada é o seguinte, mano. Eu quero ver o que vai dar. Porque vocês sabem que é um dedo duro, né, mano? Eu sei. Todo mundo sabe aí, ó. Pronto. Solto. Espero não ver novamente, né? Vamos ver então, tiozão. Deixa eu ver se tem alguém aqui, mano. Alguém devolveram o meu celular, de boa. Esse daqui é o Cagueta. Esse daqui é o Cagueta, ó. Esse aqui que a gente vai ter que pegar de algum jeito. Não sei ainda. A gente vai pegar. Porra, não tem como ligar pra táxi, é isso? Pronto, eu liguei aqui pro taxista. Vamos ver se vai vir alguém. Vai vir um cara aí, mano. Vamos direto pro hospital, que tem que passar lá, né, véi? Todo mundo sai mancando desse lugar, não sei porquê. Vídeo de ontem, hein? Vídeo de ontem deu mais de uma hora, hein, mano? Vídeo de ontem deu mais de uma hora. Feliz Natal aí de novo com vocês aí, mano. Nessa quarta-feira de Natal. Vambora, mano. Vamos ver o que vai dar pra fazer hoje. Eu tenho 43 meses que eu fiquei aqui. Eu tenho que saber o que aconteceu lá fora já, né, mano? Tá nevando. Os caras é a 4. Vamos ver. Deixa o taxista chegar aí que a gente já... Ó por onde entrou o taxista idiota, mano. O cara veio lá por trás. Desceu a porra de uma montanha ali, mano. Olha só, hein? Se liga, vamos ver e tal. Olha só, hein? Chega um gol imbecil. Tá invisível, né, mano? Você tá fugido, tias, mano. Onde você quer ir? O cara vai lá pro hospital. O hospital. Acho que não é por aí que passa, não, hein, mano. Oi? Acho que não é por aqui que passa, não. Mas vai aí, né. Ah não, claro. Pode dar caminho, né? Ah, sim, de boa. Vixi, um monte de retardado. Deixa eu encostar um pouquinho da tua cara pra não te ouvir. Deixa eu pegar o dinheiro ali na caixa ali, calma. Pode depositar se quiser. Chego. Foi. Obrigado, viu? Alguém quer comprar um carro aí? Bom dia. Fala. Me ajuda? É, achei que era o hospital, mas faz esse malefunk. Ah, aquela mulher ali. E é só botar música. Chama a polícia, porra. Botando música, fim do hospital aí, mano. Vocês estão doidos, cara? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu vou chamar a polícia e não chamar, então. Vai ficar de boa. O que você tá sentindo? Dua na perna. Dua na perna. Isso aí. Porra, tá vendo que eu tô mancando? O que eu tô sentindo? Dua no dedo da mão. Qual marca aí? Isso daqui, né? De boa. Você tá com a dor na perna, né? Fazer raio-x. Exatamente. Porra, raio-x com foto, velho. Isso aí é massa, hein? Até que realmente é uma foto. Acho que não era essa máquina aí, não. Mas tá de boa. O senhor não fraturou nada, não, senhor? Não, não, não. Acho que foi... É que eu tomei um chutinho aí, mas tá de boa. Tá roxo aqui na canela, mas no joelho você só ralou. Tá passando a pomadinha aí. Fazer o cura-teiro. Tira a mão daí, tio. Você tá doido, caralho. Não dói uma porra. Dá um canelar na cara dele aqui, velho. Tá precisando de alguma ajuda aí, ó. Se você levantar a mesinha aí que você derrubou, aí tá de boa. Vou até entrar no infriguente. Porra, mano. Esse cara passando a mão ali, velho. Tem necessidade de passar a mão aí, velho? Já foi. Já fiz aí. Passei a pomada aí. E fiz curativo. Correto. Agora, se eu sentir melhor aí, você pode ir, ok? Acho que já... Esse remédio seu é bom, hein, mano? É de piroca. Ai, ai, ai. Caralho. Ai, 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 ai. Essa aqui é a do bom mesmo, doutor. Teve o quanto aí, doutor? Nada, pô. Aqui é público, ó. Ah, sim. Vou pra botar. Desculpa. Ai. Almoço. Valeu, doutor. É nóis. Caralho, velho. É isso, mano? Opa. Fiquei tão tempo lá que tá nevando o local aqui, velho. Não vou nem pegar táxi, não. Parada aqui embaixo, aqui mesmo, velho. Tomara que minha moto esteja lá no mesmo lugar igual eu deixei, né? Esse que é o problema. Já parou ali. Se tentar, eu só dou um retorno na cara. Doutor, olha. Tranquilo. Parada aí. Como é que eu vou fazer pra me vingar disso aqui, mano? Deixa eu correr aqui. Já tá de boa. O medicamento do cara faz efeito rápido, velho. Como é que eu vou me vingar disso, hein? Vamos lá. Vou pensar, mano. O cara, você chama ele, ele não vai vir mais. Porque ele já sabe que... O cara não é idiota. Ele já sabe que eu sei quem é ele. Porque foi muito na cara, tá ligado? Eu chamei ele do nada pra aparecer polícia e os caralhos. Então ele já sabe que eu sei, mano. O negócio é tramar como é que vai pegar ele. Um dia isso vai acontecer ainda, ó. Pra ficar tranquilo. Ele acabar, isso vai dar bobeira. Tem o número dele. Normal? É, mas o cara já tava usando droga alguma coisa, velho. Nossa, dirigir nessa neve é muito ruim, cara. Muito, muito ruim. Cês não tão entendendo, velho. A moto fica muito pesada. E pra fazer curva é uma bosta, velho. Vou até voltar ali na minha casa, ali, mano. Mano, eu ainda não tô acreditando que eles não viram o pendrive lá, velho. Eu vou lá pra recuperar. Pra ver se eles pegaram realmente o pendrive ou não na minha casa. Se realmente ainda é minha casa, né, mano. Vai que os caras já venderam minha casa também, né. Alguém mandou mensagem. Se for aquele trouxa, velho. Nossa senhora. Eu tô ouvindo de pegar ele hoje, velho. Preciso falar contigo. Tô indo online. Esse cara é o Pedro, mano. Eu vou até falar com ele já, mano. Vê se o cara passou o recado, né. Tem que ver se os caras já passaram o recado pra ele. Vamo lá. Vamo ver o que vai dar isso aqui. Vamo aqui na casinha. Subindo aqui. Tomara que não der rumo. Carrinho amarelo. Tranquilo. De noite aqui fica bonito, né, com gelo. Deixa eu ver aqui. É, tô pensando em trocar de casa, hein, velho. Olha, ele levou o pendrive. Levou o pendrive desgramado, velho. Filha da mãe. O cara botou o pendrive, velho. Botou não, pegou o pendrive. Falou que só tinha achado só o dinheiro, velho. Olha que desgramado, velho. Demorou, demorou, demorou. Levou tudo que eu tinha, velho. Levou tudo que eu tinha essa porra. Porra, vê se tem capacete. Parece que é doido, velho. E aí, Soutonha? Tudo tranquilo? Ah, é, mano. Ô, chegou alguém dando recado aí? Não, né, velho. Não, tem recado. Ninguém deu recado pra vocês, não, velho? Não. Pô, falei pro cara vir aqui, velho. Não, eu acho o seguinte. Teve um caguetinho aí, porra. Caguetinho aí, o cara me caguetou, a polícia federal veio na minha casa, levou tudo aqui. A gente estava na Colômbia, estávamos num comboio. Sabe aquele caminhão que você viu mó tempo atrás? Sei. Então, a gente estava com ele, 900 drogas. Paramos aqui, guardamos minhas drogas, a maior parte das drogas e seguimos pro campinho. Do nada, brotou uma operação com sete PMs de parafalto. Operação, você sabe, tudo tem um motivo, né, mano? Não é, ah, não, vamos ali só dar uma olhadinha na favela do Campinho. Entende? Que agora, não sei se o senhor sabe, está com uma favela do Campinho lá. Obviamente, graças a Deus, não deu em nada. Mas, enfim, eu queria até te falar que, assim, essa favela daqui, a gente está meio que começando a deixar ela, tá ligado? Mas tem casa lá ainda? No Campinho, acho que tem sim. Até ainda não comprei ainda. Se quiser ir lá, a gente pode ir lá. Não, eu vou ter que vender essa daqui, porque a polícia já sabe aqui. Não, eu sei quem é o Cagueta aí, velho. A gente vai ter que dar um jeito de pegar ele, hein? Quem que é? Tá ligado aquele cara que veio aqui em casa, que estava com a motinha ali e levaram a moto dele? Mentira que é o Jack. Aquele cara lá, aquele cara lá, é o Cagueta. Ele é da Polícia Federal. Ele é da Polícia Federal. Ele planejou tudo, filho. Planejou tudinho, tudinho, mano. Desde o início aí. Filha da puta, ele ficou me gravando, as paradas, tudo, mano. Peguei um gancho alto pra caralho por causa dele. Pegou quanto? Peguei quase 50, velho. Quase 50 mesinhas aí, velho. A gente pode achar que a gente vai corretar desse homem. Tem que achar, eu tenho o número dele. O número eu tenho, velho. Eu também tenho, eu acho esse número. Mas enfim, vamos pra então, já até pra segurar o senhor. E eu também tenho que comprar, tá ligado? Eu estava esperando até pra comprar contigo, porque a gente tem uma certa relação. Toda hora eu estou vendendo droga pra ti. Eu até tenho que falar sobre o negócio das drogas, né? Vamos lá ver uma casa, tudo bem? Bora lá. Mas é melhor já vender essa aqui logo, então. Porque aqui não dá pra ficar mais lá. Você não tem mais nada nela aí? Nada, nada. A polícia levou tudo, filho. Não, sorte. Sorte minha. É que eu tinha conseguido vender tudo aquela paradinha que eu tinha lá. Você acredita que a polícia também, junto com a prefeitura, de tanto reclamação com a prefeitura, resolveu não tirar aquele meu carro lá? Ah, mas aquele carro seu lá era foda mesmo. Parecia um blindado, porra. Não era blindado aquele carro? Era blindado, mas aquele carro daí... É, então, mas aí é foda, é foda. Aquele carro ali é... É foda, é foda. Caralho, mano, que desvalorização. Vou pegar 35, velho. É imobiliário, né, querendo. Ah, mas... Ah, de boa, de boa. Melhor do que ficar nessa casa do caralho aqui. Pronto. Beleza. Já tá vendida, já. Deixa eu pegar mais... Vamos voltar, guys. Vamos voltar pra favela nova, velho. Favela nova. Essa aqui já era. Os caras já sabem onde que eu tô, né, velho? Vocês já sabem disso. Vambora, vambora. Favelinha lá daquele campinho lá. Então, é aquela favelinha deles agora, mano. Essa daqui é muito visível, tá ligado? E eu vou voltar, vou pegar esse carro aí. Ah, se eu não me chamo eu, velho. Eu não volto pra pegar aquele carro ali, velho. É, mano. Os caras da P.E.F. fizeram a operação do caralho, mano. Vai se ferrar, hein, tio. Desde o início, o desgramar tava gravando tudo, mano. Deixa quieto, deixa quieto. A gente vai se vingar disso aí, filho. Nossa, aparecendo os carros do nada, tio. Vou desvagar ozinho um pouquinho. Essa neve aqui é só porque é Natal, tá, guys? Como Natal, Natal. De gombel, de gombel. Acabou o papel aí, ó. Depois para. Caramba, tá limpo aqui, hein, mano. Olha isso. Sentando em um P.E.F., ó. Vai pra frear? Pra frear também é boa. Caramba, a plaquinha apareceu do nada, velho. Quase que eu tomo uma. Ah, essa favelinha aqui é agora, né, tio? Será que é essa ou é aquela lá do fundo? É a do fundo, pô. O cara meteu o louco. Ah, não. É aqui mesmo, é aqui mesmo, é aqui mesmo. De boa, de boa. Olha o cara correndo aqui. Tá metendo o louco ele correndo ali, ó. Quero roubar os outros. Vamos ver aqui as casas que tem. Vamos dar uma olhadinha lá. Ah, me conta mais disso aí, Soutan. Como que eles chegaram na sua casa aí? Ah, eu tava... Não. Pior é isso, mano. É que quando eu cheguei lá na casa, eu falei... Peguei e mandei uma mensagem pra ele, né. Falei, aí. Vai fazer alguma coisa agora? Aí, ah, demorou. Vamos fazer um negócio aí. Eu falei, ah, tô aqui em casa. Nisso que eu falei, passou um minuto, eu peguei e desci, né. Desci lá pra rua, lá na rua de baixo. Do nada, apareciam duas polícias. Depois que eu falei. Beleza. Aí, deixei quieto. Fui lá pra garagem, falei com ele onde que eu tava. Passou um minuto, dois carros da PF. Aí, já era, né, mano. Uma coisa vai ligando, outra. Ele fez negócio... Vem aqui, vem aqui, vem aqui. É, isso nem que ele fez negócio legal tanto comigo, tanto com você, entende? Exatamente, isso que eu tô entendendo. O cara que roubou... Na real, teve uma parada de um carro aí, que ele roubou o carro. Ele fez tudo do carro, mano. Ele fez tudo, tá ligado? Aham. Não, nós não, ele. Ele que roubou o carro tudo, mano. Como que, tá ligado? Não faz sentido isso, véi. Beleza. Mas tá de boa. Depois eu vou dar um jeito nessa aí. Vou pegar um advogadozinho pra ferrar eles aí. Vou falar aqui com a rapaziada aqui. Vamos ver onde tem uma casinha maneira aqui, pera aí. Calma. Oi, rapaziada. Ah, tá aí. Oi, irmão. Fala aí, chão. Mas tem duas casas aí, das melhores aí pra mim e pra ele, irmão. Duas? Deixa eu te dar uma olhadinha aqui, né? Deixa eu te dar uma olhadinha aqui. Dá pra ficar ativo? Já falou. Pô, o campinho é top, hein, mano. Deixa eu ir olhando pro campinho aqui. É, o cara pegou ali uma casa ali em cima. Ele também... É na rua, tá ligado? Mas, pô, o cara tem a visão de tudo. Aí vamos... Pode ganhar. Mas e aqui do campo aqui, lá, lateralzinha aqui? Acho que tem também, sim. Aquela casa ali seria top, hein. Dá pra... Não, não. A gente já fora o Japão. Será que tem dono naquela casa ali, velho? Porque acho que é ela que tem a única varanda pra cá, pro campo, ó. Ela é a única, mano. Essa casa aqui, velho, será que tem dono já? Barraco 2. Deixa eu ver aqui no aplicativo aqui, mano. Acho que não tem, então. Se não tiver, acho que vai ser essa aí mesmo, mano. Ó, tô ouvindo sirene. Ó, senhor, tem não. Tenta aí e compra aí. Tem não? Tenta aí e compra aí. Ah, então eu vou pegar essa aqui mesmo, mas calma aí. De frente pro campo é o que eu quero. Sacanagem, brother. Tá suave, tá suave, tá suave. Tô, irmão. Calma. Eu deixo ele aqui, ó. Tá querendo quantas aí, irmão? Tô querendo 100, cara, meu querido. Tá, você pode só aguardar um pouquinho, mano? Pode, pode. Pode só aguardar um pouquinho, hein. Já comprei com o senhor várias vezes com o meu irmão aí. Porra, você tem 25 aí na mão, velho? Putz, não. Olha aí, olha aí. Tá tudo no banco, filho. Porra, tem algum caixa por aqui por perto? Tem, tem. Acho que deve ter, mano. Deixa eu ver aqui no... Bora lá, bora lá. Acho que eu vou pegar aquela ali mesmo, guys. Nossa, de frente pro campo ali, a única. Vambora. Nossa, ainda falta o carro, né, mano? Falta o carro ainda que eu não peguei, velho. Ei, ei, ei. Bem calmo, bem suave. Só anda pro banco. Só anda pro banco. Só continua andando pro banco. Só continua andando pro banco. O que que deu? Agora se você olha pra trás, em direção ao motel, você vai ver o que que tá acontecendo. Puta que pariu, velho. Eu nem tinha visto aquilo ali, velho. Mas tem nada aqui não. Se tem alguma coisa? Sim, sim. É por isso que eu vim aqui pegar. Olha ela ali. Tá atrás de nós aqui. Vazou, vazou. Vai querer ir lá agora? Já mandei o papo lá pros caras lá. Provavelmente deve rolar tiroteio. Os caras estão tão rápido. Já tá vindo aqui, tio. Por causa disso, mano? Eu não sei. Eu tô achando... Encosta aí, tio. Vai, vai, vai. Encosta aí. Vão pra cima. Mão pra cima. Vai, vai, vai. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Na parede aí, cidadão. Na parede. Comunicação cortada. Certo? Tranquilo. Positivo. Puta que pariu, velho. Tem passagem aí? Não tem nada mesmo, tio. Então vamos viajar não. Quietinho aí, irmão. Tem passagem aí? Não, senhor. Tô de moto ali. Certo. Não. Tá tirando com a minha cara? Tô perguntando se tem passagem pela justiça. Ah, sim, senhor. Sim, senhor. Não entendi. Certo. Você tá com o RG aí? Sim, senhor. Tá no bolso. Dá licença que eu vou tá pegando, certo? Correto. Eu tô ganhando a Silva. Sim, senhor. Tem que tomar cuidado desse dinheiro na carteira, então, ó. E essas multas aí pra pagar. Então, senhor. Esse dinheiro aqui é realmente pagar multa também. Certo. Eu vou revistar o senhor. O senhor continua com a mão levantada aí. Eu vou tá revistando seu amigo ali, certo? Correto, senhor. E aí, amigão. Por que você tá de máscara aí? Ô, senhor. Olha esse frico que tá aí, cara. Eu ando de moto ali e minha cara congela. Se quiser eu tiro aqui. Então tira a máscara aí, fazendo favor. Vela desculpa. Vela desculpa. Mas é, parece que existe capacete, né? Tá revistando o senhor aqui, certo? Caralho, só... Só a porta das crianças. Esse dinheiro aí. O senhor RG tá no bolso, cidadão? Dá licença, eu vou tá pegando. Pedro, ajude. Certo. O senhor tem passagem? Pedro, ajude. Certo. Os dois podem virar de frente pra mim aí, com a mão pra baixo aí, certo? Isso aí, ó. Do que que você tem passagem aí, Pedro? Eu tenho passagem aí, Pedro. Positivo? Positivo. Positivo, senhor. Pô, a reserva tá pra ficar na fronteira, né? Pra ficar dando batida, não, velho. Tá mais esse aqui que parece que vem em Chernobyl. Certo. Os dois estão liberados aí, senhores. Um bom dia pros senhores aí. Obrigado. Bom dia, senhor. Pô, pra cá do caralho. Tá com Chernobyl aqui agora, irmão? Vai embora essas coxas. Tá falando? Impossível, eles vão lá na favela que a gente vai. Tô, Tânio, vai não. E saindo lá pra favela, né? Vai não, vai não, vai não. E saindo pra favela. Puta que pariu, irmão. Os caras só pra vaca. Porra, mano. E agora? E esse dinheiro todo na mão? Agora que eu não sei o que que faz. Tá. Vamos ficar um pouco mais avançados se a gente não ouvir barulho de tiro. Se ouvir, fica perto. O que que é que é? Caralho. A polícia foi lá pra favela, ó. Agora que a gente ia pra lá. Ah, meu pai do céu. É, vai lotar de polícia lá agora, hein? Puta que pariu, velho. Eu acho que... Ah, é foda, foda. Eu achava melhor ter ficado com aquela casa lá só por enquanto, entende? Não, eu vou comprar aquela casa lá, mano. A gente é morador, tem nada, tem nada com isso. Eu tenho nada com isso, já me pararam já. Minha mãe do céu, olha isso. Que isso, velho? Eita. Pariu, ficaram puto, vai um ficar batendo no outro. Ixi, eu vi os caras correndo ali. Dois caras correndo ali de vermelho. Três. Os caras tudo correndo do morro, ó. Ah! Terceiro tudo correndo pelo cantinho ali, ó. Quatro, cinco. Cinco, velho. Correu. É, é morador. Cidão, fica aí que eu vou ir lá. Para aí no encosto, sim. Aí eu já já te chamo. Aí, beleza? Demorou, né, velho? Deixa ele lá, filho. Aquele que vai com os caras lá, eu vou ficar só daqui, ó. Na hora que ele mandar a mensagem, eu vou. Vou voltar lá. Eles foram pro outro lugar, guys. Foram pra outro lugar de Buenas. Vou parar aqui, já vou comprar minha casinha, mano. Na real, mano, minha moto sobe isso aqui, tio. Moto de trilha, tiozão. Vou parar minha moto ali, ó. Foi pra isso que eu comprei essa moto. Pra ela ir aonde que não dá, né? E se você consegue pegar ela? Hum, consegui não, eu acho. Né? Puta merda. É que o pessoal chega, não fala nada, já compra, entende? Isso aí quebra pra caramba, gente. Putz, e agora? Como é que fica? Você precisa ir procurando. Não tem como despejar esse cara, não? Vou ver aqui, peraí. Vou ver quem é o barraco que fez aqui. De boa, de boa. O cara vem aqui e compra sem falar com os outros, mano. Se eu não me engano, tá na regra lá que é despejados, cara. O cara que faz isso aqui, compra casa e vaza, sem falar com eles, eles despejam, mano. Então vai despejar, eu vou pegar essa casa aqui, tio. Essa casa aqui é top, velho. Eu vou despejar o cara desse. Eu vou despejar o cara desse aqui, porque não tá na lista. Sim, sim. Vou ver se eu despejo mais um aqui pra mim, peraí. De boa. Tá, pô. Pronto. Aí, acabei de comprar a casinha aqui, mano. Eu comprei a casinha. Nossa, esqueci de pegar as roupas. Eu vou ter que voltar lá pra pegar as roupas, guys. Nossa, esqueci pra caralho, velho. O que é isso aqui? Aqui não tem nada. Aqui também não tem nada. Guarda-roupa vazio. Onde tá o baú, mano? O baú é onde? O baú é aqui, velho. Olha onde que tá o baú, velho. Não tem nada no baú, mano. Nossa, diminuiu 250kg. Esse baú aqui só cabe, mas também, né? É uma paradinha ali de ventilador, velho. Vou ter que voltar lá na casa e pegar as roupas, mano. Vou botar na moto e aí eu vou ver aquela casa, velho. Já tá de boa aqui em cima. Vou dar uma olhadinha aqui por cima agora. Que eu vou mostrar pra vocês que a casa aqui de cima é top, mano, ó. E a gente tem visão lá da rua. De boa. E aqui é a visão do campo, velho. A visão do campinha porque tá a neve, né? Mas depois vocês vão ver como é que vai ficar aqui, mano. Olha lá, ó. O cara tá lá embaixo, olha lá, ó. Consegui pegar. Já tô com a casa aqui já, tio. Peguei já, hein. Quem me chama? Aquele dia tá aí na porta, hein. Ele vai subir. Tá isso, então. Comprou, né? Sim, 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 mano. Agora sim, mano. É, ué. Pô, antes eu tinha uma casa que eu não tinha telhado. Agora não, aqui já. Agora eu tenho visão de tudo aqui, pô. Agora é uma das melhores casas do campo, isso. É, aqui tem a visão boa. Eu vou pegar. E você conseguiu pegar a casa lá? Não, aquela casa lá tem dono. Eu vou ver se eu negocia. Se não der, eu vou ter que pegar uma lá na rua, lá. Olha o pneu da rua, mano. Pô, louco, mano. Manda. Joga alguém da rua aí, filho. Joga alguém pra rua, mano. Ah, rapaz. Aí já. Atrás de minhas roupas tudo, velho. É o quê? Opa. Não, ok. É, colchão d'água, pô. Colchão d'água. Não foi, não? Aí você fica nadando. Foi, foi. Tá ali sim, tá ali sim. Tá de boa. Só uma dúvida. Sabe onde fica o baú na casa aqui? Sim, mano. Aqui, ó. Nem eu sei. Bem aqui atrás, aqui, ó. Ah, tá. Alguém furou cano aí, ó. Mas enfim, eu vou descer aqui, Sutan. Eu vou ver se eu negocio com alguém. Eu vou ver se eu negocio com alguém em alguma casa aí. Aí depois te manda um papo. Você vai querer ir lá pegar ele agora? Mas tá onde, seu negócio? Tá na minha casa lá. Ah, lá em cima ainda. Eu vou ter que ir lá. Vamos lá, então. Calma. Eu vou lá porque eu vou pegar até carona com ele, mano. Eu vou tentar pegar aquele carro lá, tio. Pega minha moto lá. Tá andando sem capacete ou eu acho que eles vão parar aí, né? Aí sempre tá aqui mesmo, filho. Só conta aí. Eita, porra. Acho que esse aí é pra bicicleta, mano. Só vamos, filho. Tá, parada seguinte. Tô indo de carona porque antes de vir pra cá eu vi um carrinho lá, velho. Acho que eu vou pegar aquele carro. Você viu o quê, Sutan? Eu vi um carro lá. Na favela lá. Qual carro? Então, eu vou ver lá. Chegando lá você me fala se você reconhece o carro ou não. Eu vou tentar pegar o carrinho lá, tio. Se ele falar que não é de ninguém de lá, vai ser meu. Depois eu vou botar outra camisa de time lá, que é de blusos de frio, tá ligado? Aí dá certo. Que essa verdinha aqui chama muita atenção, mano. A gente deve ir lá pegar mais drogas também, viu? A gente vai fazer o comboio aí com o caminhão. Vamos pegar provavelmente mais umas 800 drogas aí. E aí se eu quiser ir depois ir lá comprar mais. Tranquilo. E esse carro aí conhece? Faz o seguinte, eu vou dar uma olhadinha nesse carro aí. Ele falou que não conhece. Hum, trancadinho? Não, mas se tiver trancado, eu tô achando que eu consigo ganhar dinheiro é bom com esse carro aqui. Quer levar lá? Eu acho que eu vou levar esse carro, velho. Ele tava aí já há mó tempão aí. Vamos por o seguinte. É, então. Por isso. Eu te fitei ele há um tempinho já. Vamos lá pegar as drogas lá. Resolver essa parada. E o senhor já quer levar o carro lá? Ah, então, o carro seria melhor, mais rápido. Por quê? Porque a dona já tá no lugar que eu não tenho que ficar. Tá escondida. Aí tu vai lá já tá com o lockpick separado aí? Não tô, então. Eu tenho que ir lá comprar. Vamos lá, vamos lá. Calma aí, mas e o dinheiro, mano? Eu tô com esse dinheiro na mão. Então que tá. O banco vai abrir daqui a pouco. O banco vai abrir daqui a pouco. Você não quer nesse momento não? Ir lá nas drogas? Porque, tipo, vai ter que esperar até 7 horas de qualquer maneira, tá ligado? Então vai lá, vamos lá. Vai ser 45? É, 45. Vamos aí. Deixa ele lá pegar, botar na motinha dele lá. Tomara que ninguém pegue nós no meio do caminho, né? Nesse transporte aqui. Tomara, tio. Tomara. Vamos embora. Tomara que ele fique um tempinho ainda. Acho que ele vai dar pra ganhar uma grana boa. Bora. Eu conheço o cara do motoclube lá. Então pode ficar tranquilo lá que a gente vai conseguir assistir mais bomba. Eu também conheço ele lá. Eu tenho contato aqui. Vou até ver se ele tá por lá, mano. Quando chegar lá. Rapaz, essa motinha abre, meu irmão. O bicho tá sentando o pé aqui, velho. Hum, vai dar ruim, guys. Então, a parada é o seguinte. Eu acho que nem... Ah, não, vai, vai. Mas assim, eu acho que nem vai conseguir mais desmanchar aquele carro lá, porque com esse apagão de repente que teve aí, eu acho que sumiu todos os carros, mano. Puts, pior, velho. Deixa eu ver lá. Vamos lá dar uma olhada lá. Puts, vamos lá conferir lá no carro lá. Pô, guys, a gente tava ali abastecendo o servidor, deu uma... Uma crachada, velho. Puta. É, vamos ver minha moto aqui, mano. Se minha moto não tiver aqui, o... Vamos ver se minha moto não tiver aqui, guys. É foda, quebrou o nosso RP, velho. Ô, caralho, velho. Ia fazer uma parada massa ali, pegar aquele carro. Ah, esteja aqui, moto. Ô, moto, esteja aqui. Cadê você? Não tá. Aí ferrou, mano. Ferrou a toa. Deixa quieto, tá. Deixa quieto. Mas tá tudo resolvido aí já na casa, né? Sim, sim. Tu tá de boa, tu tá de boa. Você vai querer... Você vai... Ô, seu Tom, a gente vai subir lá na Colômbia lá. Você quer ir lá com nós? Não, vou deixar as paradas pra depois, velho. Agora eu tenho que resolver os negócios ali da casa, mas de boa. Depois eu também tenho que ver o negócio do cara lá, velho. Tem que ver aquele cara lá. Não, não, olha o seguinte. Eu vou subir lá na Colômbia lá. Eu tenho... Eu posso te mandar vídeo dele, mano. Tem um vídeo aqui dele. É, você me envia isso. Aí você... A gente faz o seguinte. Eu vou te enviar um vídeo dele, você vai ver quem é ele. Você me envia... Ô, você faz o seguinte. Você resolve os seus negócios da sua casa. E eu tenho que subir lá na Colômbia lá, porque vai todo mundo agora, tá ligado? Aí, nisso... Depois a gente se encontra de novo, porque eu quero falar melhor isso com você sobre esse cara. Daí, porque também eu tô achando que tem uma outra pessoa envolvida nisso aí, não só ele. Pode crer, pode crer e tal. Ô, você quer que eu te deixe lá na garagem, ó? Vamos lá, vamos lá. Vou pegar minha moto lá. Né, guys, deu ruim, velho. O porto servidor caiu e o carro não tá mais lá, velho. Mas a gente faz isso aí com outro carro, vai ficar tranquilo. Não nesse vídeo, no próximo pode ser. Então, eu já falei com ele aqui que eu vou passar um vídeo pra ele, do cara falando tudo certinho, tá ligado? Ele vai ver também quem é e a gente vai atrás desse cara, tipo. A gente vai pegar ele, mano. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje foi mais... É, fizemos RPzinho na cadeia, fizemos RPzinho aqui, pegando outra casa já. Já íamos fazer outro negócio, tomar uma bordada. É, foi um dia cheio também. Então, deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou e fui. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma